Eu queria que vocês aplaudissem Eu queria que vocês aplaudissem o Conde o cantor Conde da Banda Sobrega que pela primeira vez vai dividir o palco do Chevrolet Hall aqui na mansão em Dubai do vereador vereador Edmar de Oliveira Juntei Anselmo Cabral e Conde da Banda Sobrega pela primeira vez ao vivo Se minha vida errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você não Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade sair, sair Se quiser留言 Se quiser sair eu falho Quando eu me bebo Toda eu me bebo Outra coisa Tendo em verdade e ficar em mim Não devo nada a ninguém Não tô comendo nada de ninguém Em minha vida errada Ninguém tem nada por isso Eu posso fazer o que quero Posso fazer o que peço Não tem ninguém que manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale, meu céu, tô nem aí Tô nem aí E o Conde, o Conde também não tá nem aí É, não, é, 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 é Entra com a, entra Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu fumo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Se quiser me der vontade Se quiser me der vontade Minha liberdade tá aí Não deu por nada a ninguém E eu também deu por nada a ninguém Não deu por nada a ninguém Não deu por nada a ninguém Não deu por nada a ninguém Eu também não Eu não tô comendo nada a ninguém Nunca gostei disso também Também não, 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 não Não deu por nada a ninguém